O estado de Minas Gerais já começou a receber as primeiras doses de vacina contra a dengue. Conforme anunciado anteriormente pela Secretaria de Estado de Saúde, são 78.790 doses destinadas a crianças de 10 e 11 anos em Belo Horizonte e outras 21 cidades do interior. Segundo o Ministério da Saúde, a escolha das regiões atende a três critérios. São formadas por municípios de grande porte, ou seja, mais de 100 mil habitantes, ter alta transmissão de dengue registrada em 2023 e neste ano até agora, e com a maior predominância do sorotipo DENV-2, que é um dos quatro sorotipos de vírus da dengue. Confira então comigo em ordem alfabética quais municípios da região leste receberão as doses primeiro. Todos do Vale do Aço, e são oito. Antônio Dias, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, Pingo d'Água e a cidade de Timóteo.